Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson para mais uma aula do nosso canal no YouTube. Eu quero, na verdade, lançar a partir dessa aula um treinamento voltado para esse programa, que, sem dúvida, é um programa muito utilizado pelas agências, pelas gráficas, pelos freelancers, enfim. São pessoas, são empresas que utilizam essa aplicação há muito tempo. E eu vou juntar o útil com o agradável. Eu quero, na verdade, falar um pouco da nova versão, que é a versão X7, e falar um pouco do que o CorelDRAW pode proporcionar para você que está ingressando nesse universo. O Corel, na verdade, é um programa de desenho vetorial bidimensional. Ele trabalha com foco na área de design gráfico, não só para trabalhar no que diz respeito ao impresso. Você vai trabalhar no impresso, vai também estar desenvolvendo aplicações para a web. O CorelDRAW foi desenvolvido, na verdade, ele é desenvolvido pela Corel Corporation, uma empresa canadense, que existe uma distribuição para 20 idiomas. Então, vejam que o Corel tem não só vários idiomas disponíveis para instalação, como também já está no mercado há mais de 25 anos. Ele é um aplicativo de ilustração vetorial e também desenvolve layouts para páginas da web. Você pode desenvolver também, com essa ferramenta, páginas para a web. Fazer também manipulação de diversos produtos, desenvolver peças gráficas para vários produtos, como rótulos, enfim, uma série de afinidades. Campanhas publicitárias, logotipos, capas de revistas, capas de livros, label para CDs, enfim. São vários exemplos que eu posso aqui citar para vocês, que é possível desenvolver neste programa. E apresentando aqui a versão X7, que eu, inclusive, instalei recentemente, notem que ele trouxe aqui uma tela de boas-vindas, onde ele traz algumas categorias do meu lado esquerdo. Vale frisar que essa tela de boas-vindas eu posso abandoná-la na próxima vez, ou seja, se eu não tiver interesse de abrir o Corel e ela vir junto com o programa executado, eu posso desabilitar esta opção, certo? Então, aqui eu tenho Começar, ele vai me dar a possibilidade de eu criar um novo documento, ou um documento baseado em um modelo. Se eu tivesse aberto aqui Arquivos, recentemente ele traria neste comando os últimos arquivos que eu utilizei, e, consequentemente, aqui no Abra Todos, ele vai me dar a possibilidade de eu acessar arquivos que eu fiz em outro período, ou seja, em uma outra época. Então, aqui no Começar, ele me dá isso como referência. Na área de trabalho, ele traz aqui alguns perfis no que diz respeito à sua workspace, à sua área de trabalho, certo? Cada um aqui traz um perfil em específico, ou seja, ele começa agora na versão X7 a adotar perfis de visualização. Isso é interessante, você poder trabalhar com ilustrações, trabalhar com diversos projetos, observando as suas possibilidades de interface. O que há de novo na versão X7? Então, ele faz todo um aparato aqui do que veio nessa versão comparada à versão X6. Traz também uma galeria com alguns trabalhos que foram desenvolvidos nele, que são trabalhos que, por sinal, desenvolvidos por usuários dessa plataforma, e que nos dão aí a certeza que é possível desenvolver exemplos fantásticos. Observe essa imagem aqui, vetorizada, ficou perfeita. Essa fachada, essa casa aqui, também você pode desenvolver. Então, eu costumo sempre falar para o aluno, olha, o que limita você, o que limita não é a ferramenta em si, o que limita é a sua criatividade, o seu poder de criatividade é o que vai limitar você a desenvolver coisas interessantes. Então, aqui o Corel te dá suporte para isso, certo? Uma das coisas que também você pode fazer ao instalar o Corel é fazer logo uma atualização, para que ele possa baixar alguns itens a mais. O Corel também, a partir dessa versão, ele começa a trabalhar em cima de inscrição. Você pode fazer inscrições, você pode fazer uma assinatura, para poder ter possibilidade de ter alguns exemplos a mais, ou recursos a mais. Isso é uma coisa que você pode também estar explorando no seu. Para começar, eu vou aqui no painel do Começar, e vou pedir para desenvolver um novo documento. Quando eu faço isso, ele traz uma pequena caixa de diálogo. Caixa de diálogo que eu posso aqui definir um nome. Então, eu posso colocar um nome de início aqui. Posso definir um perfil de documento e salvar, para que ele possa aparecer nessa lista aqui como referência. Para mim, eu tenho aqui tamanhos de papéis disponíveis. Olha, a lista com vários tamanhos, a partir do A0 até o A6, eu tenho como referência. Tenho também outros tipos de papéis, como carta, tabloide. Tenho também aqui como referência cartão fotográfico, páginas da web, tela cheia. Tenho cartão de visita, ou seja, eu tenho uma série de opções disponíveis. Como também eu posso personalizar. Posso modificar a largura, a altura, posso modificar as unidades de medida. Olha a lista de unidades de medida que eu tenho disponível, certo? Posso também definir orientação de páginas, se eu quero retrato ou paisagem. Defini quantas páginas eu quero para o meu documento. E o melhor, posso definir se eu quero criar um arquivo para trabalhar o visual ou trabalhar o impresso. Então, posso já aqui, de cara, definir o meu perfil de cores, o meu modo de cores. Assim também como a minha resolução. Então, nessa caixa de diálogo, ele resume, na verdade, o que eu vou desenvolver para o meu primeiro arquivo. Vou confirmar, só para mostrar para vocês o que ele trouxe aqui para a gente. Preste bem atenção. Na parte superior esquerda, eu tenho aqui a minha barra de menus, onde ele traz o nome do programa CorelDRAW X7, versão 64-bits. Além das 64-bits, tem também para 32. Então, verifica o seu processador, qual é o processador que você utiliza no seu computador para poder fazer a instalação correspondente ao seu processador. Ok? Uma barra de menus, que vai do menu arquivo até o menu ajuda. Uma barra de ferramentas, ferramentas tradicionais, como o novo, abrir, salvar, imprimir, exportar, importar, enfim, são várias opções que nós temos com referência. Uma pequena barra de propriedades, onde eu posso definir, mesmo eu criando um arquivo, o interessante é isso. Eu criei um arquivo A4, eu criei um arquivo em retrato, por exemplo, eu criei um arquivo utilizando as unidades de medida milímetros, eu posso fazer a alteração pós-criação. Então, isso é interessante, isso é fantástico. Do lado esquerdo, eu tenho a minha caixa de ferramentas, ok? Barra de ferramentas é onde traz os comandos para mim, e caixa de ferramentas, onde eu tenho, basicamente, todo o meu desenvolver do core através dessa caixa. Do meu lado direito, eu tenho uma paleta de cores, que traz aqui algumas amostras de cores para mim, a minha prancheta, a minha área de trabalho, e minha área de impressão, que é essa página que eu tenho aqui. No mais, eu tenho aqui o meu manipulador de páginas, onde eu posso aqui estar inserindo novas páginas, e uma coisa que é muito interessante, essa pequena barrinha aqui embaixo, que no momento que você começar a desenvolver as suas aplicações aqui, principalmente envolvendo cores, através da sua paleta de cores, ele vai adicionando uma nova paleta aqui, que mostra, na verdade, as cores que você já utilizou no seu trabalho, ok? Aqui é só uma rápida apresentação, mostrando para vocês que o CorelDRAW, ele tem como referência esse universo do designer gráfico, ele é um programa de ilustração vetorial, onde você poderá desenvolver o que você bem entender, através da galeria você poder observar cada trabalho fantástico. Espero você na próxima aula!